E eu quero naoitar e que nem é direito E foré a curra, paré a parada E eu quero tomar nao assim desse aqui Nós o seu traigo, nós o seu traigo, nós o seu traigo Música 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 A pisa a goina a piquernife E o volume não é que eu não há pra pirulho Mas está no meio doce, acima a guacamule E dori a raga, devendo com a mala E moito a má, a culpa, te rezerê E tu ino na cola, o cumbia E moito o filho, paquena a oitare, que nem me E tu olha a culpa, vale a parada E rio que é do rumo, não a silenciar E no ar, é só ju, 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 ju Ruka, 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 ruka E no ar, e no ar, e no ar, e no ar E tu olha, e tu olha, e tu olha Mãe pichanguino, a jewel viene Uh, 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 uh Oh, oh Música 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 D.J. Helpa 254 This is D.J. Helpa 254 Helpa Nation D.J. Helpa 254 Helpa 254 Helpa 254 o 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 Tutakua hapa Na hatuja kuja githunguri Kufanya jambo lingine Tumekuja kuleta ukuu Wa Yesu Cristo hapa Tumekuja kuleta upendo huo And that is why this crusade Is known as the Sons for Christ crusade Praise the name of the Lord Na siku ya leo Kama Jana Nyataka tuwamini kwa imani Kwa mamungu atasema nasisi Nataka tuwamini kwa imani Ya kwamba sauti ya mungu Itatufikia Praise the name of the Lord Kwa hivyo nataka winue mikono yako Umambie mungu nataka uniongele sele Nataka neema yako Inifikie Neema ya upendo wako Neema ya fathili zako The Bible says And by faith So shall it be done Tuko hapa kwa sababu ya imani Tuko hapa kwa sababu ya mafunzo Ambayo tulia chiwa na Yesu Cristo Kwa sababu ya roho zetu We are here so that we can invite The presence of the Holy Spirit Ya kwamba roho mtakatifu Watashuka hapa Watu wataukoka Watu wataponywa Watu watainuliwa hadivi wango vingine Kwa sababu mungu wanapo sema Uku unasema When God is speaking It is greatness that is calling And I know that God is calling someone For greatness in Gedongori And I know someone's life is going to change Because the Bible says I am the Lord Who holds your future And because He lives We are sure about We are sure about Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto